Ela Quando acorda dá um beijo sem gosto E às vezes ainda é no rosto Quando fica assim é melhor terminar Pra ninguém se magoar Já tô ficando sem paciência A carência abriu concorrência Mas ainda sou seu, não quis me entregar Mas se alguém conseguir Conquistar meu coração Vê se não vai me culpar Eu tentei te avisar A minha solidão Dá mais atenção pra mim E reacende a paixão Quem muito quer nada tem Vai ficar sem ninguém Pra aquecer meu colchão De que vale alguém Te dizer que te ama Se dedica ao trabalho Mas de falta na cama Não é que eu viva só de prazer Mas também não viva você De que vale alguém Te dizer que te ama Se dedica ao trabalho Mas de falta na cama Não é que eu viva só de prazer Mas também não viva você Quando acorda dá um beijo sem gosto E às vezes ainda é no rosto Quando fica assim é melhor terminar Pra ninguém se magoar Já tô ficando sem paciência A carência abriu concorrência Mas ainda sou seu Eu não quis me entregar Mas se alguém conseguir Conquistar meu coração Vê se não vai me culpar Eu tentei te avisar A minha solidão Dá mais atenção pra mim E reacende a paixão Quem muito quer nada bem Vai ficar sem ninguém Pra que ser meu colchão De que vale alguém Te dizer que te ama Se dedica ao trabalho Mas de falta na cama Não é que eu viva só de prazer Mas também não viva você De que vale alguém De que você Te ama Se dedica ao trabalho Mas de falta na cama Eu não vivo só de prazer Mas também não viva você De que vale alguém Te dizer que te ama Se dedica ao trabalho Mas de falta na cama Não é que eu viva só de prazer Mas também não viva você Não é que eu viva só de prazer Não é que eu viva só de prazer Mas também não viva você Não é que eu viva só de prazer Não é que eu viva só de prazer Não é que eu viva só de prazer